Muitas vezes, no meu dia-a-dia, o medo me impede de fazer pequenas coisas e coisas maiores. Medo de falhar, talvez o medo da rejeição, às vezes. Como superar esse medo? Você não pode superar algo que não existe. Neste momento, você está com medo? Neste momento. Que eu talvez diga algo que seja nocivo? É esse o medo? A todo momento de sua vida você está com medo? Não. Então, quando você não está com medo, simplesmente permaneça assim. Porque, para criar o medo, você tem que usar uma imaginação excessiva. Para não ter medo, você não precisa fazer nada. O medo está ocorrendo, por excesso de imaginação, coisas que não aconteceram, que você está criando. O que talvez esteja acontecendo, em sua mente, acontece em milhares de formas diferentes. E, muito provavelmente, nunca acontecerá. As coisas que você já teve medo, pegue 100 coisas que você já teve medo. Provavelmente, 99 delas nunca aconteceram, não é mesmo? Sim. Portanto, seu medo é sempre sobre o que não existe. Não se pode lutar ou não se pode superar aquilo que não existe. Podemos superar algo que existe? Você não pode superar o que não existe. Só temos que abandonar esse esforço. Desfrute do medo. Afinal de contas, ele é criação sua. Você gosta de filmes de terror? Sim. Quero dizer, você está dizendo não, mas está produzindo-os. Só que eles não estão ganhando dinheiro, só isso? Medo significa que você está produzindo filmes de terror em sua mente. Ninguém mais está disposto a assistir. Isso é ruim para o produtor. Mas você está produzindo-os. Portanto, produza algo diferente. Produza uma comédia, uma história de amor, um suspense. Tente e veja, hoje. Apenas se sente, produza uma história de amor, um suspense, uma comédia. Cinco filmes de cinco minutos que você faça em sua mente, de verdade. Comece a usar sua mente de forma diferente. É só que entrou em seu padrão. É só que entrou em seu padrão criar apenas filmes de terror o tempo todo. Você já assistiu a filmes de terror o bastante. Eles são chatos. Crie algo diferente. Não quer dizer que, se você produzir esses filmes, essas coisas irão acontecer em sua vida. Ainda assim, pode ser que elas não aconteçam. Ao menos você desfruta do filme. Na realidade, pode ser que isso não aconteça. E daí? Pelo menos você desfruta daquilo que está acontecendo em sua mente, se não puder desfrutar do que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Esse tanto de privilégio todo ser humano merece, não é mesmo? Mesmo que o mundo não seja gentil com ele, pelo menos sua própria mente deveria ser gentil com ele. Então produza alguns bons filmes. O que é que você desfruta do filme? O que você desfruta do filme? O que você desfruta? O que você desfruta? Obrigado.